Música O portal AgroLink acompanha o segundo seminário A Voz do Campo e eu estou com um dos palestrantes do evento, Davi Teixeira, que é do Serviço de Inteligência em Agronegócio. Ele vai falar o que foi abordado durante o evento. Tudo bem, Davi? Tudo bem. Durante o seminário A Voz do Campo, a gente elaborou, em parceria com o evento, um painel chamado Agronegócio do Futuro. Nesse painel, a gente convidou o professor da URGS, o professor Paulo César de Fátio Carvalho, que fez uma abordagem em nível global sobre o direcionamento da produção de alimentos no mundo e a prestação de outros serviços que o campo agrega, além da produção de alimentos para a sociedade, os riscos e as pressões políticas e econômicas que os produtores rurais sofrem na condução do seu processo produtivo. Na sequência, eu ministrei uma palestra tentando mostrar caminhos para a intensificação sustentável de sistemas agropecuários no sul do Brasil. Então, aquilo que o professor Paulo direcionou em nível global, a gente tentou adaptar para as nossas condições sulinas, dos três estados do sul, na condição de subtrópico do Brasil, condições climáticas extremamente favoráveis para a produção agropecuária. E dentro desse contexto, a gente buscou elencar algumas alternativas de inserção das pastagens e da produção pecuária em integração com lavouras de grãos. E desde a montagem desses sistemas, a partir das opções que a gente tem de compor os sistemas, com as nossas principais commodities, como soja, arroz, milho, a gente busca a inserção de pecuária de corte, pecuária de leite, em pastagens de verão, pastagens de inverno, em diferentes arranjos, cujo principal objetivo é trazer para o sistema agrícola a minimização do risco das frustrações de safras, a conservação maior dos solos através das palhadas oriundas das pastagens que agregam estoques de carbono ao solo, que, trocando em miúdos, é a matéria orgânica das palhadas que vai se decompor e proteger física e quimicamente o solo para os próximos cultivos, ao mesmo tempo em que a gente usa essas fitomassas para produzir carne ou para produzir leite. E essa mensagem tem sido bastante difundida, não só no Brasil, como no mundo inteiro. É o direcionamento dos sistemas integrados de produção agropecuária como um dos caminhos da intensificação sustentável de sistemas. Essa preocupação sustentável é presente na CIA e como você pode trazer para os participantes do seminário com a sua palestra? Exatamente. A CIA é uma empresa de consultoria em sistemas agropecuários que tem como princípios técnicos buscar esse processo de intensificação, mas com muito respeito à vocação dos ambientes de produção, à conservação do solo e à melhoria das condições do solo para a produção, sem jamais ultrapassar os limites que a natureza nos impõe em determinadas condições de solos mais arenosos, de relevos mais declivosos, enfim, que possam vir a comprometer, quando a gente excede esses limites, até às vezes a gente conseguindo bater recordes de produtividade, mas que isso não se sustenta a médio e longo prazo. Então a CIA tem trazido para os produtores rurais sempre essa mensagem de que temos que atender uma demanda de mais alimentos, sim, temos que intensificar e verticalizar as produções, Sim, porém, as estratégias que a gente adota no uso da terra, no planejamento, ao manejo das culturas, deve estar em consonância com aquilo que os solos estão nos informando que podem, a natureza está nos sinalizando que está de acordo com o que ela pode sustentar no médio e no longo prazo, para que as nossas gerações futuras também continuem a usar a terra para produzir grãos, para produzir carne, e que isso não signifique catástrofes climáticas, uma atrás da outra, e quem sabe um colapso da nossa civilização, como outros exemplos que a gente já teve no passado. Obrigada. Conversei com o Davi Teixeira, que foi um dos palestrantes do seminário A Voz do Campo, de Gramado, Aline Merladete, para o Portal AgroLink. Obrigada.